Parte final da nossa aula 3 sobre ação penal, nosso curso de processo penal. Vai ser um vídeo mais tranquilo, os outros três foram mais puxados. Esse aqui vai ser um vídeo um pouco mais rápido, mais prático, que nós vamos falar sobre a ação civil, a ação prevista entre os artigos 63 e 68 do CPP. Aí você pensa assim, porra, Dalmo, a gente tá falando de processo penal, cara. O que tem a ver a ação civil? Nada impede que, quando você sofre um atentado, quando você sofre uma ofensa criminal, se, por acaso, nessa ofensa, você também sofrer prejuízo material, você também sofrer prejuízo relacionado a um dano específico, nada impede que você possa propor uma ação de reparação, uma ação no processo civil. Então, qual é a jogada aqui? Essa parte do CPP vai trazer duas realidades pra você. Uma é a chamada ação de execução ex delito, a outra vai ser chamada a ação civil ex delito. Na verdade, pra provas de concurso, não há necessidade da gente separar. A técnica é que vai separar o que o artigo 63 e 64 falam. Mas pra nós, concurso público, pra nossa vida tranquila, vamos chutar o balde e vamos atacar simples. Essa é a chamada ação civil ex delito. O que significa isso? Além da ação que você propôs criminalmente, você vai utilizar esse mesmo fato pra propor uma ação na esfera civil. Lembrando que são duas esferas distintas, cada uma com seu código, cada uma com sua tramitação. Então, quer levar provas daqui pra apresentar lá? Apresente lá. Não é levar, não. Apresenta outras provas lá, apresenta aqui, apresenta aqui também, mas não são as mesmas, porque uma não interfere na outra. Mas, entenda, a sua pretensão de reparação de dano no processo civil não fica afastada pelo simples fato que você apresentou uma ação criminal. Então, a chamada ação civil ex delito, ela se liga na seguinte situação. Você tem todo o direito, repito, de apresentar paralelamente o processo civil. Não tem problema. Mas existe aquele caso em que você pode aguardar a sentença do juiz, pegar essa sentença condenatória e utilizá-la como motivadora pra ação civil. É aqui que tá a grande jogada da ação civil ex delito. É aquele cara que apresentou a proposta criminal. Ele tem a pretensão de reparação de dano civil. Ou dano cível. Chama como quiser. Ele espera o final do processo, pega aquela sentença, utiliza como um título executivo o judiciário e propõe a execução na esfera civil. E pede reparação. Deixa eu te mostrar isso na lei pra você entender legal. Mas eu quero que você entenda o seguinte. O CPP prevê as duas possibilidades. Uma, de você propor em conjunto. Você tem uma ação criminal e você propõe uma ação civil de reparação de dano. Nada impede. A outra é você ser espertinho, esperar e usar aquela sentença condenatória como base pra você propor a ação civil. Porque o legal vai ser o quê? Se você fizer isso, esperar a sentença levar pro processo civil, nem vai ter processamento, porque você já tem um título executivo em mãos. É simplesmente mandar executar na esfera civil. Então é legal. Tanto é importante que, olha só, uma das coisas que eu vou te mostrar já... Eu já vou pra tela, né? Uma das grandes mudanças que aconteceu na lei é que esse título, além de ser certo e exigível, agora tem que ser líquido. E eu quero te mostrar exatamente como isso funciona. Muita atenção pro que eu vou te explicar em relação a isso, tá? Vamos pra tela logo. Deixa eu te mostrar o início da ação civil. Daqui a pouco a gente volta. Olha só, artigo 63 vai falar pra você assim. Transitado em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe execução no juízo cível pra efeito de reparação de dano ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Essa daqui é a chamada ação de execução ex-delicto. Pela técnica. Por quê? Porque é aquela que eu te falei. Você espera julgar a sentença condenatória, transitar em julgado, né? Não cabe mais recurso, não cabe mais nada, sentença irrecorrível. Pega aquilo e apresenta na cível. E aquilo vai fazer com que você não tenha um processo. Porque você tem em mãos um título executivo judicial. Agora, olha o parágrafo único. Transitado em julgado a sentença condenatória, execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º do caput do artigo 387 desse código, sem prejuízo de liquidação pra apuração do dano efetivamente sofrido. Eu vou te mostrar esse artigo 387, inciso 4º. O juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 4º, fixará, eu peço atenção pra isso aqui, valor mínimo pra reparação de dano. Vem pra cá. O que significa dizer que a sentença tem que ser certa, exigível e líquida? Sentença certa. Você sabe quem é o detentor do direito. Você tem exatamente quem é o cara que vai ter a reparação ao seu favor. Exigível. Claro que é um título executivo. Ele tem que ser um título que sirva pra ser exigido o cumprimento dele. Mas a grande novidade é o líquido. Porque antigamente, o que acontecia? Não sei se você entende de processo. Você tem um processo chamado cognitivo. Que esse processo cognitivo, que a gente vai estudar pra cacete, é desde a proposta, até você provar que existe, a apresentação de provas, testemunhas, blá, 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 até a sentença. Que é o chamado processo de conhecimento também. Só que, às vezes, tem uma sentença proferida e o cara não cumpre. Você pode entrar no processo de execução, que é uma forma que você tem de pedir pro Estado pra obrigar que aquela sentença seja respeitada. Tá? Mas o foco aqui é... Eu tenho um processo de conhecimento do criminal. Lá, me deu a sentença. Deu a sentença condenatória, meu favor, né? Contra a pessoa que eu apresentei a ação penal. Transitou em julgado. Não cabe mais recurso. Eu pego esse título e levo pra execução no processo cível. Eu não vou levar pra um novo processo de conhecimento. Porque eles entendem o seguinte, é lógico. Se ele foi culpado aqui, falta apenas reparação de dano. Então você lá vai pedir só a execução. Você não pede abertura de processo civil pra conhecimento do direito, não. E por que que é ilegal o líquido? Porque antigamente, o juiz só falava, ó, tá condenado, tá? Tem direito a reparação de dano. Aí você tinha que entrar no processo de execução, mas tinha que pedir liquidação de sentença, pra tomar conhecimento, de quanto, blá, blá, blá. O que que essa mudança fez? Quando o juiz for preferir a sentença, além de tudo, ele tem que dar o mínimo, mínimo, que o autor da ação tem direito pra reparação do dano sofrido. Mínimo. Isso significa que, você vai ter, vamos dar um exemplo, um título judicial que sentenciou o cara e que disse que ele tá me devendo 70 mil reais pelos danos causados. Eu posso pegar esse título lá na esfera civil e falar, ó, quero executar esse título no valor de 70 mil. Pronto, eu vou receber 70. Se você acha que esse valor tá errado, que é um valor mínimo, que o juiz considera, né, que é bom pra resolver o seu problema. Se você acha que aquilo é pouco, você pode entrar com o título e pedir liquidação. Pedir pra fazer uma análise pra aumentar esse valor. Não, não é só 70. Eu quero que você faça a análise, porque isso é maior. Nada impede. Agora, a regra é que o juiz, quando for proferir sentença condenatória, tem que dar pelo menos o valor mínimo pra que esse título executivo seja líquido. Porém, existe exceção, claro, né? A partir do momento que o juiz, ele não tem em mãos informação suficiente pra estabelecer um valor mínimo, ele vai ter que motivadamente na sentença dizer, não foi estabelecido o valor mínimo por falta de informação necessária. Então, tem direito, só que é ilíquido. Eu preciso que seja levado o processo civil pra ir se liquidar, entendeu? Então, cuidado que, apesar da regra de dizer que tem que dar o valor mínimo, nem sempre ele vai dar. E se ele não der, ele vai ter que motivar, vai ter que explicar o porquê não o fez. Então, esse é o clássico. Você pega a sentença e leva. Porém, o artigo 64 vai trazer a verdadeira ação civil ex delicto. Sem prejuízo e disposto no artigo anterior, a ação pra ressarcimento do dano pode ser proposta no juiz civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Foi o que eu te falei. Eu tô com o processo penal em andamento e eu posso propor o processo civil também. O processo civil vai seguir em paralelo. Só que aí você corre o risco do parágrafo único. Então, o que o artigo 64 me diz aqui? Se eu quiser, eu posso apresentar. Só que nada impede que o juiz, lá na esfera civil, chegue e fale assim, vou suspender o processo porque eu quero aguardar a decisão na esfera penal. Então, você corre esse risco. Você pode apresentar os dois processos em paralelo. Mas o juiz da esfera civil pode pedir a suspensão do processo pra aguardar. Claro que pedir suspensão também não é por 30 anos. Se demorar muito lá, ele vai ter que decidir aqui. A gente não vai entrar muito nessa seara de um ano, a gente não vai entrar muito nessa seara, não. Mas a intenção é que ele aguarde. Então, eu tenho dois caminhos. A ideia é que eu tenho dois caminhos. Ou apresento em paralelo, ou eu aguardo o criminal acabar, transitou em julgado, eu pego aquela sentença e transformo ela num título executivo ou judiciário. Levo pro civil e vou me executar. Só que tem um detalhe. Dalmo, e se por acaso, lá no final do processo criminal, o cara for absolvido? Isso significa que eu não tenho direito à reparação de dano? Não. A regra é que a absolvição no processo penal não gera automaticamente coisa julgada no cível. O que significa isso? Ele não diz, só porque lá ele foi absolvido, que eu não tenho direito à reparação. Então, a absolvição criminal não afasta o meu direito de propor uma ação cível de reparação. Porém, eu tenho exceções. Óbvio. É óbvio. E eu vou te mostrar isso na tela. Vamos começar porque, olha só, eu tenho a situação, tenho a exceção e tenho a exceção da exceção. Você vai gostar. Vamos lá. O artigo 65 fala assim, faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Artigo 66, não obstante sentença absolutória, ou seja, aquela que absolveu no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida inexistência material do fato. Então, vamos lá. Quais são as exceções que eu tenho? Se o cara for absolvido por alguma excludente de ilicitude, e aí eu não vou entrar nessa história, que isso daí é direito penal, estágio de necessidade, legítima defesa, se ele cometeu aquele ato, mas cometeu nessas excludentes, automaticamente a absolvição dele aqui faz coisa jogada no cível, não posso pedir reparação. Segunda situação, se por acaso for categoricamente dito que não ocorreu o fato. Porque, olha só, não confunda inexistência de tipicidade com inexistência do fato. Uma coisa é o juiz resolver o mérito dizendo que está absolvido porque não aconteceu nada. Outra coisa é o juiz falar assim, está absolvido porque não existe tipificação penal para o que foi dito contra você. Deu para entender? Nesse caso, eu não estou dizendo que não existe categoricamente o fato, eu estou dizendo que não existe a tipificação penal, mas nada impede que lá no cível tenha uma previsão de reparação de dano pelo ato cometido. Então, não é simplesmente o cara falar o fato não existe. Ele pode falar o fato não é previsto. Isso me dá direito de propor na ação cível. Porque se no penal não é previsto, pode ser que no cível tenha previsão. Agora, se ele disser o fato não aconteceu, não teve nada, isso aqui é coisa da cabeça desse maluco, faz coisa julgada lá. Então, vamos lá. Regra, a absolvição criminal não gera a perda do direito de reparação cível, salvo a inexistência do fato categoricamente explicitada pelo juiz na decisão e excludente da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, restrito cumprimento do dever legal, aqueles que você conhece no direito penal. Porém, existe exceção da exceção na legítima defesa e no estado de necessidade. Porque olha só, a regra, acabei de te falar, legítima defesa gera coisa julgada no cível. Porém, se por acaso você cometer um erro de execução na legítima defesa, vai ter direito à reparação de dano sim. Tá, Dal, me dá um exemplo aqui na legítima defesa por erro de execução. Imagina aqui você ver um cara vindo na sua direção armado, preparado pra atirar em você. Aí você tira a sua arma, legítima defesa. O cara tá apontando, tá lá gatilho, sabe, você vê igual o filme, devagarinho apertando. Tu pega a tua arma e atira. Só que você é tão bom quanto eu de tiro. O tiro que você dá acerta a outra pessoa. Aí o cara se assustou e foi embora. Beleza. Você tem legítima defesa aí? Tem. Contra o autor, não contra a pessoa que não tinha nada a ver. Então quando você tem legítima defesa por erro de execução, você vai ter que responder sim por reparação de dano. Essa pessoa vai ter direito de pedir reparação de dano contra você. Aí você tem direito de ação regressiva contra o autor, tá? Porque pensa no seguinte, eu atirei naquela pessoa, ela me pede reparação de dano, mas eu só atirei por culpa do cara que me ameaçou. Então eu posso pedir ação de regresso contra o cara que me ameaçou, olha que loucura. Mas pode acontecer. Então, legítima defesa na hora da prova, se ele colocar lá, legítima defesa faz coisa jogada na área, em causa cível, perfeito, faz. Salvo legítima defesa por erro de execução. No caso de erro de execução na legítima defesa, não faz. Aí eu passo a ter direito de reparação de dano normal. Deu pra entender a pegada? Então assim, toma cuidado que estrito cumprimento dever legal não tem exceção. Legítima defesa tem, estado de necessidade também tem. Você quer um exemplo? Você tá numa boate lá com seus amiguinhos. Aí começa a sentir que é cheio de fumaça, sem lembrar de coisas reais. O que que tu pensa? Vou sair fora, mano. Aí quando você vai sair fora porque você tá com medo de pegar fogo na boate que você tá, você sai correndo. Nisso que você sai correndo, você chuta a porta da boate, quebra a porta e vai embora. Estava de necessidade? Sim, porque realmente tava pegando fogo e você não vai ter que reparar dano pela porta quebrada. Agora, você tá correndo, tem um monte de gente na porta, você sai desferindo porrada em todo mundo, sai da frente filha da mãe, sai chutando, dando porrada, quebra a cabeça de um. Isso é estado de necessidade agressivo. Nesse caso, vai ter reparação de dano contra as pessoas que você agrediu. Aí se ganhar, você entra com uma ação de regresso contra a boate, né? Porque a boate foi responsável pelo seu ato ou pelo representante dela. Você entendeu a pegada? Prova. Isso aqui é a prova. Vamos resumir isso aqui. Regra. A absolvição criminal não gera perda de direito de reparação de dano civil. Ponto. Salvo se as absolvições forem categoricamente comprovada em inexistência do fato ou excludentes de ilicitude. Se a questão quiser aprofundar mais, aí ela vai entrar. Excludentes de ilicitude gera coisa julgada na esfera cível. Salvo legítima defesa legítima defesa em erro de execução está em necessidade agressiva. Se ele colocar só legítima defesa e for a única opção plausível, está certo. Mas o certo mesmo para a banca é que ele especifica legítima defesa no erro de execução ou que a legítima defesa putativa você acha que está mas não está ou o estado de necessidade agressiva. Tranquilo? Além disso, tem outras situações que eu vou te mostrar para a gente fechar essa maluquice. Artigo 67 não impedirão igualmente propositura da ação civil despacho de arquivamento de inquérito ou peça de informação. Então, inquérito policial foi arquivado, não impede que você peça reparação cível. Decisão que julgar extinta a punibilidade. Então, se por acaso o cara extinguir a punibilidade que aí já não é excludente de licitude, é excludente de punibilidade, direito penal também te ensina. Isso não te impede a pedir reparação. Cuidado, hein? Excludente de licitude faz coisa julgada. Salvo estados agressivos, as minhas defesas, etc. Você já sabe, né? Até falei rápido. No caso de excludente extinção de punibilidade, não faz coisa julgada. E sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Aquilo que eu te falei, né? Não é crime pra nós, mas lá no cível nada impede. Artigo 68, que não tem nenhuma validade, mas tá aí, quando o titular do direito à reparação de dano for pobre, a execução da sentença condenatória ou ação civil será promovida a seu requerimento do Ministério Público. Bom, como já tá previsto no artigo 129 como uma das atribuições do MP, não há necessidade nenhuma desse artigo, então ele não vai cair na tua prova. Tranquilo? Cuidado com esse assunto que apesar de nem... Tem que estar no teu edital, tem que estar lá, ação civil ex delicto, senão não pode cair. Estando, vai cair. Pegou? Tranquilo? Vamos parar por aqui. Aula 4, a gente vai entrar em competência, jurisdição, e a gente começa outras brincadeiras. Um abração.